Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar de representação geométrica de um número complexo, plano de Argen-Gauss. O objetivo vai ser como calcular o módulo de um número complexo, beleza? Pessoal, por que plano de Argen-Gauss? Porque são esses dois matemáticos aqui, Argen e Gauss, essas duas pessoas que estudaram isso, que desenvolveram esse plano aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai reproduzir o que esses caras já criaram, já inventaram, beleza? Então não vai ser tão difícil para a gente fazer isso, porque a gente não está criando nada, a gente está reproduzindo algo que os caras já estudaram há muito tempo atrás, beleza? Então vamos lá, olha só. Então o objetivo nosso é calcular o módulo de um número complexo. Está aqui o plano, mas antes de sair calculando, vamos ver quem é quem aqui. Por exemplo, o número complexo é dado por essa relação aqui, Z que é igual a A mais B. Essa parte aqui é a parte real, essa parte aqui é a parte imaginária. Então aqui no plano de Argen-Gauss, esse eixo X aqui vai ser a nossa parte real, essa parte aqui. Esse eixo Y aqui vai ser a parte imaginária, beleza? Esse pedaço daqui até aqui, que é o módulo do número complexo, que eu coloquei aqui módulo de Z, que é igual a essa letra grega aqui, que chama Rho. E esse ângulo aqui, teta, é o argumento, beleza? Então, e esse ponto aqui, ele chama-se, esse ponto P, ele chama-se ponto imagem, ponto imagem, ponto imagem ou afixo, beleza? Então, ponto imagem ou afixo, que é esse para ordenado A e B, aqui é o Rho, ou seja, o módulo do número complexo, aqui eu tenho a minha parte real e aqui a minha parte imaginária, beleza? Agora, como chegar na relação para calcular esse Rho? Pessoal, olha bem, está aqui, olha, aqui já ficou até fechadinho aqui, né? Estava assim, né? Eu que prolonguei aqui, olha, um triângulo retângulo, triângulo retângulo lembra o quê? Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado, que é o módulo aqui, é igual a soma dos quadrados dos capítulos. Então, eu vou pegar assim, ó, aqui, Rho ao quadrado, esse lado da hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90 graus aqui, é igual a A ao quadrado, que é esse pedaço aqui, mais B ao quadrado, que é esse pedaço aqui, está vendo, ó, é esse pedaço aqui que é o B, ó, aqui é o A. Aí o Rho, pessoal, é dado por essa relação aqui, ó, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa relação a gente usa para calcular o módulo ou o Rho, beleza? Vou pegar um exemplo aqui, ó, se eu colocar esse exemplo aqui, ó, se eu colocar assim, calcule o módulo do número complexo, é Z, que é igual a 3 mais 4i. Ó, se eu pegar esse exemplo aqui, vou aplicar nessa relação. Olha só, se eu escrever aqui, pessoal, ó, Z, que é igual a A mais Bi, quem é o A? É 3, e quem é o B? É 4. Tranquilo? Aplicando aqui agora, ó, nessa relação aqui, ó, Rho, né, ou módulo, né, é o módulo, raiz quadrada de, ó, 3 ao quadrado, tô substituindo aqui, ó, mais o B aqui vale 4, 4 ao quadrado. Então, o Rho vai ser igual, raiz de 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, então o Rho vai dar o quê? 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25 é 5, ó, 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, esse pedaço aqui vale 5, que é um 5, que é um módulo do número complexo, beleza? Olha só, eu vou apagar isso aqui, vou fazer mais um exemplo, fica comigo aí, sai não. Enquanto eu apago, se você puder se inscrever aí no canal, deixar o seu like, eu vou ficar muito grato, isso vai ajudar muito aqui no crescimento, beleza? Vamos lá, ó, outro exemplo aqui, vou colocar exemplo 2. Calcule o módulo do número complexo Z, que é igual, ó, vou colocar assim agora, 1 menos 2 vezes a raiz quadrada de I. Qual o módulo desse número complexo aí? Vamos lá, ó, o A aqui vale 1, vou colocar direto aqui em cima, vou colocar de outra cor aqui, ó, tirar o valor do A, ó, se eu comparar aqui, então o A, vou colocar bem aqui, ó, Z, que é igual a 1 menos 2 vezes a raiz quadrada de I. Então, o A vale 1 e o B vai nisso aqui, ó, menos 2 raiz de 2. Então, vamos lá, Rho, que é o módulo do número complexo, é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o B vai ser igual, ó, o A aqui vale 1, vai dar 1 ao quadrado, mais o B, o B daqui, pessoal, ó, vou até circular ele aqui, ó, menos 2 raiz de 2, ó, menos 2 vezes 2. Então, coloca aqui dentro do parênteses, menos 2, por que dentro? Por que negativo? Raiz de 2 elevado ao quadrado. Tranquilo? Continuando aqui, ó, o Rho vai ser igual a 1 ao quadrado é 1. Quanto que é menos 2 raiz de 2 ao quadrado? Vou fazer uma rascunha aqui, ó, deu a paga aqui, menos 2 raiz de 2, duas vezes, né, pessoal, ó, que está ao quadrado, ó, então você faz assim, ó, menos vezes menos dá mais, duas vezes 2, 4. Aí você pega aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Então, vai ser igual, 4 vezes raiz quadrada de 4, vale 2, 4 vezes 2, 8. Deixa eu só ver se está aparecendo para vocês, bem no limite, mas está. Então, ó, vou fazer mais pra cima um pouquinho, vou fazer de novo aqui, ó, ó, ficou muito embaixo, de novo isso aqui, ó, acho importante isso aqui, ó, menos 2 raiz de 2, duas vezes, ó, duas vezes, menos vezes menos, mais, duas vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Fica 4 vezes raiz quadrada de 4 é 2, 4 vezes 2, 8. Então, menos 2 raiz de 2 ao quadrado deu 8. Então, eu continuo aqui, ó, mais 8. Ficou claro? Beleza. Ó, vou apagar aqui. Aqui tem que se virar nos 30 aqui, pessoal. Ó, o Rho vai ser igual, 1 mais 8, 9, raiz quadrada de 9. Rho vai ser igual, raiz quadrada de 9 vale 3. Então, esse é o módulo desse número complexo aqui. Beleza? Tranquilo, pessoal? É isso daí. Ó, eu poderia até fazer o gráfico dele aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, vou apagar aqui. Só pra gente dar mais uma incrementada. Se eu quisesse fazer o gráfico dele aqui, ó. Olha só onde ele vai dar. Se eu pegar aqui, ó, eixo Y, ó. Aguenta aí, pessoal, mais um pouquinho aí. Só pra eixo Y. E aqui, ó, o eixo X. É o zero. O A vale 1. Lembra que eu falei que o A é a parte real? Então, eu vou colocar o 1 aqui, ó. 1. O B é menos 2 raiz de 2. Então, olha só, pessoal. Vem comigo aqui, ó. Aqui vai dar o menos 1. Aqui o menos 2. Ó, menos 1, menos 2. Só que ele tá multiplicando a raiz de 2. A raiz de 2 vale 1,41. Então, ele vai dar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Um pouquinho maior que... Na verdade, menor, né? Porque ele vai diminuindo aqui, ó. Então, o menos 2 raiz de 2 vai dar aqui, ó. Então, a hora que eu venho aqui, ó. Ele vai dar aqui no quarto quadrante. E vai ser isso daqui, ó. Ó. O módulo, ó. Esse é o módulo. Esse aqui é o rho. E o ângulo aqui, ó. Vem daqui até aqui. Que é o argumento. Beleza? Mas o objetivo da aula de hoje era só calcular... Mostrar como fazer pra calcular o módulo de um número complexo. Então, tá aí. É isso, pessoal. Na próxima aula, eu continuo. Eu dou sequência nesse conteúdo com outro vídeo. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aqui. Dá uma força pro canal do professor Sérgio Cardoso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.